O Ministério da Cultura vai premiar artistas com deficiências que realizaram iniciativas culturais e de acessibilidade em espetáculos, manifestações e eventos artísticos. Até 30 de setembro vão estar abertas as inscrições para o prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011. Clênio Ventura tem 41 anos. Aos 19, ficou tetraplégico depois de sofrer um acidente ao mergulhar em águas rasas de uma barragem. Clênio conta que teve que reaprender a viver com a limitação. A partir daí, desenvolveu uma habilidade que nem mesmo ele sabia que tinha, pintar com a boca. Estilo definido, Clênio garante que não tem, mas a sua arte é reflexo do que vem da alma. Olhe esses olhos, eles refletem um momento de muita solidão do artista plástico antes de encontrar a esposa Nina, hoje, os seus braços. Em 2006, realizou a proeza de pintar durante 11 horas sem parar. Com esse feito, Clênio pretende entrar para o livro dos recordes. Ao longo dos anos, Clênio vem ganhando notariedade. Em 2007, fez o catálogo do Parapan no Rio e, em 2008, o catálogo da Paralimpíada da China. E é para reconhecer talentos, como de pessoas com deficiência, como Clênio, que o governo lançou concurso público, prêmio e cultura inclusiva. Clênio garante que, com o estímulo, é possível superar limitações com brilhantismo. A pessoa está numa cadeira de ordens, não quer dizer que ela morreu ou que ela não tem valor, né? Pelo contrário, é uma pessoa que ainda tem muito que passar para as outras, até mesmo as pessoas que não têm nenhuma limitação e vive reclamando da vida e acha que a vida não tem sentido. E, assim, eu sempre digo que a minha vida, depois da lesão, tem um novo sentido. Hoje, eu sou bem melhor do que eu era há 22 anos atrás. Nessa primeira edição, o concurso público Prêmio Arte e Cultura Inclusiva presta uma homenagem a Albertina Brasil, artista com deficiência visual. Ela atuou para sensibilizar o governo e comunidades culturais na promoção do talento das expressões de artistas com deficiência. Serão 30 prêmios nas categorias de expressão artísticas e acessibilidade. O edital do concurso está na internet.